Sim, sim, sim. Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Oscar Santos. Finalmente vamos começar. Peço desculpa por esse pequeno... Portanto, vamos começar... Vou começar a apresentação pela caracterização dos alunos que temos hoje nas escolas. Portanto, estamos a falar de uma era que nasceu numa época digital e a sua forma de pensar e de unidade com a tecnologia é completamente diferente do resto da geração. Portanto, eles têm diversos nomes dados por diversos autores ao longo do tempo e este contexto será importante para inserir isto numa lógica de formação de professores. Portanto, se existe um novo tipo de alunos com características específicas de lidar com a tecnologia, sendo os professores, nós ou quem for professor, de outra geração, a geração pré-tecnológica, portanto, existe aqui um choque. A formação de professores tem de ir ao encontro exatamente aquilo que os alunos hoje que temos de escolas pretendem. Uma dessas áreas é a web 2.0, que no fundo não é nenhuma web nova, é apenas de uma forma diferente de interagir com a internet. Portanto, se nós, antes da web 2.0, que surgiu por volta de 2005, éramos apenas de uma forma diferente de internet com a web 2.0, que vem de ser produtores. Estas quatro ferramentas, portanto, Blogger, Moodle Dogs, Voice Street e Webnode. Vamos abordar só aqui três. O Webnode, portanto, é uma ferramenta de edição de sites e, como muito sempre, se conheciam a documentos diferentes. Muitos deles não se conheciam, o mesmo fiel da formação se conheceram pessoalmente. Agrupámos por área disciplinar e trabalharam nesse site que, digamos, que o cerne da questão desse site era exatamente conteúdos dentro da própria área didática. Era um trabalho de grupo. Estes três foram trabalhos individuais que eles produziram durante a ação de formação. No final, analisámos os relatórios críticos com o software que a Universidade da Aveiro lançou no final de 2011, o WebQDA, e trouxe aqui algumas transcrições só para termos alguma ideia da forma que eles utilizaram e para ver também que esta área da Web é transversal e dá para todas as disciplinas. Os próprios resultados obtidos pelos alunos fizeram com que os próprios tivessem uma motivação crescida nas tarefas. Temos aqui também, na área do inglês, em que o colega ou colega retrata aqui também a forma como utilizou-me a disciplina delas, em português, que criou, aqui foi uma colega bibliotecária, que apesar da biblioteca da escola ter um espaço, no site, faltava um espaço de interação e debate, isto tudo com ferramenta blogger. Aqui, em Educação Especial, a colega retrata aqui, que utilizou o blog para caracterizar certas problemáticas de certos alunos, partilhando também assim com outros professores de outras escolas. aqui, na disciplina de História, portanto, é aqui referido que utilizou o blog como uma extensão da sala de aula, portanto, dos conteúdos acordais da sala de aula, o blog servia para desenvolver atividades pós-aula. Aqui, de Geografia, é referido a satisfação dos alunos, mais uma vez, pela publicação dos trabalhos deles, porque, no fundo, aquilo que se faz na sala de aula, por vezes, fica fechado na sala de aula e não é publicado, é normal, que nós temos, e permite, ao mesmo tempo que os slides vão passando, que nós possamos pôr texto, voz ou imagem. Neste caso é voz, portanto, estamos a ver a apresentação, mas a ouvir com a incorporação de voz, e também pode ser de vídeo. Portanto, relativamente a isto, aqui na área de inglês, possivelito ter aqui uma tarefa, que vendo a professora a descrever a tarefa, os alunos realizaram a mesma, aqui uma colega de espanhol, que utilizou a aplicação para criar empatia entre os alunos e uma personagem, portanto, na história e no programa da própria disciplina. Da economia, dicas para o orçamento familiar, em que estas aplicações, algumas delas foram publicadas de interesse para a comunidade, em português, foram publicadas no próprio site da escola, são aplicações interativas, e todas elas permitem, digamos, os comentários, de pessoas que fazem para interagir com a aplicação, com o autor, dependendo do que for. Aqui, Matemática e Ciências da Natureza foi realizada uma aplicação para um usuário que sofreu de surdês, portanto, naquela aplicação passaria a apresentação, isto teria texto a passar. Portanto, principais conclusões. Este tipo de ferramentas colaborativas permitiu a publicação de trabalhos de alunos que resultou num fator motivacional. As ferramentas foram usadas em sala de aula como um espaço de interação, debate, partilha e troca de informações entre a turma. As ferramentas foram usadas como uma extensão também da sala de aula, que foi possível realizar trabalhos com os alunos sem que o professor estivesse presente. Foi possível também partilhar com a comunidade escolar trabalhos efetuados pelos alunos e que tivesse a intervenção para se partilhar com a mesma. E, por último, uma referência fora do contexto de sala de aula, os professores referiram que a economia tem uma vantagem neste tipo de ferramentas. A otimização de tempo em trabalhos de equipa, aqui estamos mais a referir ao Google Docs, que é a partilha de fecheiros, onde várias pessoas podem trabalhar conjuntamente com o seu documento, bem como a partilha de materiais com professores da mesma escola ou de outra escola. E termino assim. Aplausos. Aplausos.